Quando eu falo em criar esse ambiente, eu estou falando em treino. Eu lembro que eu comecei falando que o ensaio é fundamental para a gente ter uma boa execução. Isso vale para a nossa organização. E eu vou contar como que o Walmart.com resolveu esse problema do exercício diário na construção da inovação e a trazer para os nossos consumidores uma solução muito mais inteligente, ou nós acreditamos ser mais inteligentes, nesse ambiente de comércio eletrônico. Para vocês terem uma ideia, a diferença entre as pessoas que nós consideramos geniais, como o Beethoven, como o Einstein, a diferença desses caras com relação à média das pessoas é que eles exercitavam muito mais vezes aquilo que eles acreditavam do que a média das pessoas. Aqui a gente não tem ideia quantas músicas o Beethoven escreveu para chegar na nona sinfonia, mas certamente ele tem um calhamaço de músicas que ele escreveu ao longo da vida dele para poder chegar no nível que ele chegou. E esse exercício é fundamental. Se a gente não fizer isso diariamente e de uma maneira coordenada, onde toda a organização da empresa trabalhe para a mesma ideia e para o mesmo ideal, a gente não vai ter o sucesso esperado na construção do ambiente que faça sentido para a inovação. E isso a gente vivencia todo dia, eu tenho certeza que nas organizações de vocês isso ocorre com frequência. O que a gente fez na realidade? Eu tenho um monte de gente reunida lá no omate.com, cada um com a sua especialidade, e nós então entendemos que o ambiente multidisciplinar faria todo sentido na construção da inovação. Nós temos alguns fóruns que a gente opera, e um deles é o CNOP. O que é o CNOP? É onde a gente tem o cliente no centro e as categorias em volta. O que eu vou vender para esse cara? Como eu vou vender para ele? Qual é a relação desses produtos e a facilidade desses produtos no atendimento desse consumidor? Esse ambiente é feito por pessoas de tecnologia, supply chain, vendas, marketing, e ali eles criam esse ambiente de discussão para ver o que eu vou vender. Isso vai para um outro fórum de governança, que nós chamamos de SNOP, que é o Sales, que acho que esse é mais comum no dia a dia de vocês. E ali se discute como que eu vou entregar, tem capacidade, não tem capacidade, pô, faltou espaço, sobra espaço, tem ociosidade, não tem ociosidade. E nesse ambiente a gente tem que lembrar que nós somos uma empresa de tecnologia. Perdão, passei um slide a mais aqui, vou voltar. Uma empresa de execução e de tecnologia. E a gente tem uma função lá, um grupo, um fórum, que é multidisciplinar também, que envolve toda a área de tecnologia, e que a gente chama de PNOP, que é produto e operação. Produto digital, produto na concepção de carrinho de compras é um produto, o search é um produto, qualquer feature do nosso site, ele é tratado como um produto que tem vida própria e opera dentro desse ambiente, tentando atender os objetivos da área de vendas, com os objetivos da área de categoria, que está ali bolando o melhor ambiente para poder fazer essa relação com o consumidor. E voltando, a gente tem que trabalhar dentro desses fóruns, inspirando os caras, as pessoas, a trabalharem com a inovação. O que eu vou fazer diferente? Porque a inovação não pode ser apenas tecnológica, ela pode ser uma inovação no comportamento, uma ideia criativa que vem de qualquer área, e ali a gente formata, coloca ela em um ambiente cada vez mais palatável e vendável, e assim a gente constrói uma organização muito mais dinâmica. A gente não tem mais na nossa organização um discurso do o meu projeto está na fila do TI. Todo mundo conhece essa frase, né? Toda reunião de manhã, chega lá e fala, porra, e aí, vamos vender o quanto? Fala, puta, está na fila do TI. Isso a gente está acabando, a gente acabou com isso na nossa organização. E a mesma coisa vale para outras áreas onde você tinha o problema, porra, não é meu, é dele, e você acaba botando todo mundo na roda, inspirando as pessoas a estarem cada vez mais trabalhando juntas, e isso traz um ambiente criativo, competitivo, friendly, e as pessoas começam a operar muito melhor, na mesma direção, cuidando do interesse do todo, e não do interesse do departamento. Muitas vezes as regras de departamento servem para preservar o departamento. Ninguém está preocupado naquela questão de como que eu resolvo o problema da empresa. E quando você coloca esse silo, você trava e não anda, e essa é a nossa missão, enquanto gestor, e é isso que a gente acredita no Almar.